Música Procurso em minha vida, encontrar um sentido Pois não cumpriu a razão do existir Por muitas vezes tenho me sentido sem forças Pra continuar seguindo sem desanimar Eu nunca quis inventar a estrada em solidão Em você confiei quando ouvi Então te derei E o temor passará Dá-me a mão Vamos orar E assim descansar No lugar onde Deus dará Força pra lutar Quando eu cair Tu me queres Eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho Pois é difícil caminhar sem ter alguém Pra dividir Pra dividir as formas que enfrentamos na vida E ter vontades que eu sentar e vou começar Se não precisar Se não precisar enfrentar Queridos que me derrubam Hoje em Deus confiar E morar Então Chegarei E o temor Passarão Dá-me a mão Vamos orar E assim Descansar Descansar Num lugar Onde Deus dará Força pra lutar Quando eu cair Tu me queres Tu me queres Vamos orar Vamos orar E assim Descansar Num lugar Onde Deus dará Força pra lutar Quando eu cair Tu me queres Irás, vamos juntos morar E assim descansar No lugar onde Deus morar Força pra lutar Quando eu cair Tu me quer a paz Tu me quer a paz Tu me quer a paz Tu me quer a paz